O que é que é isso? Tenho aqui um like, olha, agora coloquei um like. Sim, eu dou um like. Agora ficas com um disfarce híbrido. Ok, agora dá-lhe 5. Estás feita a colar, né? Um like. Dicas que trazer tu, não é? Claro que sim, claro que sim. Olha, isto nem leva a mal, mas porque fiz falsos, é para usar. Ela vaiava-se um bocadinho mal, sim, denuncia-se. Mas sabes que eu denunciei e o Facebook respondeu, ele me disse que não tinha visto nada de errado. O Facebook tem mais o que fazer também, não é? Não, então não me respondias. Não, pois. Que ele usa as minhas fotografias, o nome é que é diferente, mas as fotografias são as minhas. Mas denunciando, se for várias pessoas a denunciar, ele acaba por desativar o perfil. Como é que te chamava a senhora que era a minha gêmea? Su... Suzolinda Demas, por favor, minha gente, façam denúncia. Deve ser uma fã tua, gosta muito de ti, então colocou o teu fotografia. Pronto, já disse assim. Se for várias pessoas, ele acaba por... Os teus óculos são muito fashion. Não achas que eu estou igual ao Alvin? Um esquilo? Parecido, parecido. A parte dos óculos, sim. A parte dos óculos, sim. E dos dentinhos também. Eu estou-me a sentir muito bem nesta personagem. Muito bem, muito bem. Olha, hoje, redes sociais... Memes nas redes sociais. Nós estamos a ver aqui. Estamos a ver. A grande imagem que estou traduzindo aqui. Temos aqui, Donald Trump diz, olá Maria Porto Canal, believe me, awesome TV show, hoje, seriously. Portanto, é mesmo... Obrigada. Se ele diz isto, é porque é. Por acaso... Mais ou menos. Exato. Mais ou menos. Se ele diz, não sei se é. Então, eu ouvi-te falar também, tivemos muitos memes dos Oscars, então houve aquele grande flop. Mas, na verdade, não foi o Moonlight que ganhou. Depois voltaram a revelar e soube-se que criaram uma nova categoria. Olá, Maria. E olá, Maria. O que é que era? Com Maria Serqueira Gomes Porto Canal. Espetacular. Veio-se a revelar isto e já está a circular em neto. Olha, vamos começar pelo início. Isto dos memes, afinal de contas, o que é que é? É uma nova nova? Sim, os memes pode ser com imagem, com GIF, com vídeo. Vem do efeito mimético, o memético, que é as pessoas seguirem em massa um comportamento, portanto, a ver com um comportamento cultural. A primeira vez que foi utilizada esta palavra foi em 76, mas foi nos anos 90 em que se adotou os memes na internet, quando a imagem começou a ganhar alguma expressão na internet. E há meia-dizinha de anos, pelo menos, começou a ser ainda mais popular, a partir do momento que as redes sociais também ficaram mais populares. Por isso, quando acontece alguma coisa, hoje em dia, há sempre uma réplica da internet em que vai criar memes, portanto, adaptações a imagens, GIFs ou vídeos, no fundo, a criar ali um momento cómico e divertido em torno daquilo que se passou. E isso hoje em dia é quase inevitável. Quando acontece alguma coisa, existe uma corrente de memes cada vez maior. Então, Donald Trump existe muitos, dos Oscars existe muitos, portanto, existem sites, nós fomos pesquisar memes de 2017, por exemplo, parecem imensos. A sério? Imensos memes, então estes são os do momento. Mas temos aqui outro engraçado, que é a Nicole Kieman a bater palmas. Mas depois temos aqui outra mulher a bater palmas em condições, não é? Ai, mas não estou, não estou. Estás a bater palmas em condições? Por que é que ela bate palmas assim? Não faço ideia. O que é isto, Nicole? Não faço ideia. Se calhar tinha as unhas pintadas de fresco, não é? Não, mas isto tem. Ainda mais lá tem as mãos enormes, como as minhas. Se calhar doí-lhe as mãos. Não, desculpa, eu até não botei a palmas. É estranho. Mas, lá está, houve imensos memes no Twitter, o Twitter reproduz logo o GIF animado, ou então no Facebook, imagens, vídeos, imensas imagens. Coitada. Ela foi tão... ela deixa de ter rito, não? É capaz. Achas que não? Acho que sim. Também acho. Acho que sim. Pronto. Acho que sim. Como é que isto se pode criar? Explica. Existem vários sites. Um deles é o gifi.com. O gifi.com é o site mais popular para fazer upload de GIFs. Até, por exemplo, se nós quisermos publicar um GIF no Facebook, temos que colocar no GIF primeiro, já que o Facebook não suporta GIFs nativos. Esta, por acaso, até é uma questão muito frequente. Se nós fizermos upload de um GIF, de um meme no Facebook, ele não vai resultar. Vai ficar uma imagem, neste caso, congelada. Então, faça upload no GIF, ou cria-se no GIF, como vamos fazer agora. E depois vamos ao Facebook, colamos o link, esperamos alguns segundos, ele carrega o GIF e depois posso me dar o texto que eu quiser. Ah, é fácil. Sim, sim. Então, podemos fazer. Força. Agora, aproveito para mandar uma amiginha a Ana Rita, ao Zé Fernando, que está-nos a dizer que a Clarinha, que é a filha, nem não tirou os olhos do Alvin, está a adorar, deduzo-se. Consta-lhe a ser a delícia das crianças. E pronto, tem aqui outros comentários. Muito obrigada a todos aqueles que nos estão a ouvir. Vamos então. Temos também um outro, que é o memecreator.org. Neste caso, tem logo uma série de imagens, daquelas que vemos muito, até mesmo em respostas no Facebook, respostas com o meme. Temos aqui muitas delas, basta clicar e depois posso selecionar, depois posso selecionar outra, mudando o texto com facilidade. Então, vou tirar agora o meu like, para ser mais fácil. Tira o meu like. Não vou fazer dislike. Não, não vais fazer dislike. Não vou fazer dislike, não, não, não. Então, vou aqui ao GIF Maker e neste caso, eu colei aqui um link do YouTube. Portanto, basta ir ao YouTube, copiamos o link, vou virar aqui para a câmera, ok, acho que está bom assim, copio o link, com aquela animação dos Oscars, portanto ela vai ter palmas para uma parte do vídeo, então basta ir ao YouTube copiar o link. Agora, vou volar o link, ele está a pesquisar o vídeo, ok, e é muito rápido, já está a gerar. Ele automaticamente gera um início e um fim, portanto 3 segundos, mas eu posso alterar, vou colocar aleatoriamente aqui para a frente, por exemplo. Coloca assim, ele agora vai buscar a parte do vídeo correspondente mais à frente. Esta parte agora posso animá-la e colocar algum texto. Só uma nota. Portanto, quando entramos no GIF, cá em cima, onde diz Create, clicamos em Create e nesta opção é que nós podemos então criar o nosso GIF. Uma delas, no GIF Maker, é colando o link do YouTube, mas posso fazer de outras, por exemplo, posso ir ao Slideshow, ao GIF Caption ou ao GIF Editor. Slideshow junto de várias fotografias, é uma sequência de fotografias daqui, posso colocar texto. O GIF Caption é só colocar uma legenda na imagem e o editor dá para editar. Neste caso, do vídeo, este é até o mais divertido, porque vamos congelar aquele momento do vídeo ou isolar aquele momento do vídeo que queremos. Ok, vamos supor que era este. Agora vou colocar aqui uma legenda, vou colocar aqui, por exemplo, Olá Maria. Depois posso selecionar o tipo de texto que eu quero, tem vários, o típico texto de meme, que é este tipo de formato. É, não é? É sempre assim. Ou posso colocar tipo legenda, já fica mais pequeno, ou o default fica assim. Mas este aqui é o típico. Este é o mais típico. É o típico. Então poderia colocar ali o que eu quisesse, tinha a animação e tinha a minha legenda. Estou tão normal, nesse programa. Estás muito bem, estamos dois muito normais, porque não era dia de carnaval. Estou normal, pois. Ok, posso mudar a cor. E é isso. Depois basta fazer Create GIF. As coisas que o Nelson Vasco nos ensina. É assim. E pronto. E está feito. Ele, depois de gerar o GIF, ele vai-me dar um link e já agora, já agora, vou mostrar como é que colocamos no Facebook. Está cheio de mensagens popular. E não os pedidos de amizade, Vasco. É assim. Este, por acaso, é um perfil de testes. E uso só para informações ou coisas de gente. Se não, tinha aqui notificações em tempo real. Era uma amassada, não é? Era um bocado chato. Ok. Ele está a acabar de criar. Eu vou só atualizar. Vamos atualizar aqui a página. Esta música faz-me pensar que estou no Brasil. Com 35 graus. Lá é que faz sentido o carnaval, não é? Ai, não. Olha, estive no carnaval da Madeira. No sábado. Foi no sábado à noite. Também pode ser. Também pode ser. Estava à noite, estava, talvez, 18 graus. Estava bom. E é, merece. Vamos colocar, então, aqui. Olá, Maria. Ainda não tinha. Já estava grávida aí, mas já não tinha barriga nenhuma. Ainda ninguém sabia. Ok. Já está a gerar. Já está aí. Está carregando. Está a gerar. Entretanto, existem outros sites. Por exemplo, este site imgur.com. Sim. Também é para criar memes. Tem aqui Make a Mem. E aqui podemos fazer upload imagens ou selecionar imagens e colocar também as típicas imagens de meme. Existe também o memecreator.org que selecionamos, por exemplo, o nosso gatinho. Resulta sempre bem o meme com um gatinho, não é? Há quem goste, não é o meu animal preferido. Então, aqui basta... Estou muito sincera, eu. Cada vez que eu acho sincera, que não gosto de canavá, que o gato é o meu animal preferido. Gosto mais de cães. Pronto. Então, vou colocar aqui... Tem imensa piada, não é? Isto é imensa piada. Estás muito criativo. Estás muito criativo. Estás muito criativo. Agora, Generate Mem. Ok, está feito. E temos depois aquelas imagens todas típicas de meme, ou de Star Trek. Vamos ver, entretanto, aqui o nosso meme está a acabar de gerar. Mas pode ser mesmo com este. Pode ser mesmo com este. E vamos criar. Então, exatamente. E agora, eu vou copiar o endereço da imagem. Vou ao Facebook. Isto é válido para qualquer uma destas plataformas que estamos aqui a ver. É assim que se faz. E agora... E bastava colar o link. Neste caso, este meme não é animado. É um JPEG. Poderia carregar-lo diretamente. Mas no caso deste, que é um GIF animado, bastaria copiar o link. E eu até vou aqui... Aproveito para mandar um beijinho à Inês Vieira, que está a pedir um beijinho. Inês, beijinhos para ti. Bom Carnaval. E Ana Rita, não tens que agradecer, porque no fundo... Ah, e a Fátima também, um beijinho. Quando eu tenho tempo, vou lendo. Às vezes são muitos e não consigo, mas tento. Por exemplo, temos aqui este GIF. Vamos supor que era este, escolhi aleatoriamente. Copio o link do GIF que está lá em cima. Sim. E agora, vou à página do Facebook. E colas. E colo. Tenho só que esperar um bocadinho, porque a primeira vez, se calhar, ficamos confusos. Ok. E aparece aqui. Às vezes demora um bocadinho a aparecer. Então agora, posso apagar o link e escrever o meu texto e publicar. Portanto, é só colar o link do GIF. Não tenho que fazer upload do GIF. E por isso posso fazer Mem Creator, no GIF Maker, ou GIFs.com. Existem vários sites. Mas, nestas opções, o GIF especialmente, é muito interessante para fazermos isto. Likes. Like. Like para ti também. Gostas de carnaval? Não sou o grande apreciador do carnaval, mas é cultural, acho que é interessante vivermos as tradições. Também não, é importante, acima de tudo, fazer as vontades à produção dos nossos programas. Também é importante, sim, sem dúvida. É muito importante. Olha, Vasco, muito obrigada. Obrigada. Pessoas que querem aprender mais sobre redes sociais, devem se dirigir ao site www.vascom.com.